oi gente tudo bem? segunda-feira vou gravar um vlog para vocês hoje de dias que eu trabalho tá mas não vou gravar onde eu trabalho e nem ela onde eu trabalho só vou mostrar na hora que eu me mostrar essas coisas tá com a mão aqui que eu tô tampando eu tô tomando meu café do munho eu vou trabalhar sete e meia e agora é quase sete horas gente fazer mamada maria e vou ir trabalhar então deixa o like no vídeo comenta aqui e gente vamos nos canais parceiros que é tudo aqui embaixo depois do vídeo tá bom e é isso hoje tá um dia lindo gente céu azul tá sol acho que vai fazer um calor hoje mas não tem problema não eu vou lá mostrar tô filmando assim gente porque eu tô com uniforme mas já que eu ponho a blusa daí eu paro de fazer assim tá bom gente meu chocolatinho com nescau aí tem uma candela e pãozinho já já vou fazer mamada maria gente porque eu tenho que andar logo então eu não quero só sair aqui eu vou de chinelo brincando eu vou com meu tênis não pode de chinelo gente tem que ir de tênis tem nenhum sapato fechado e já que eu volto gente leva essa bolsa com um negocinho de limpar nariz água mais coisas aqui ó chiclete tem ali tô indo com esse tênizinho coloquei essa blusinha agora eu posso filmar assim coloquei a blusinha tá meio fresca e agora daqui a pouco eu vou ir mais gente quero ver Maria tá falando pra mim não ir trabalhar engraçado que tivesse sábado na hora do almoço falou que eu podia ir trabalhar com ela chorar não não chorou porque ela tá com sono ainda tá meio dormindo então ela fica nervosa ai não merece sair e daqui a pouco eu vou é 6 e 59 mas 7 e 10 eu vou beleza e meus passarinho encantando olha que bonitinho meu fundo de vidro fica passarinho encantando gente eu acho tão bonitinho eu não me incomodo não fica tão lindo gente a hora do meu almoço ó agora que vem já 11h47 hora pra ficar muito ligeira eu vou almoçar agora e depois eu volto gente eu já almocei agora de almoço mas daqui a pouco eu volto povo na Maria daí tem um gatinho ó da minha irmã tem um Pedro ali e tem outro aqui gente olha aqui ó esse é o Pedro minha irmã chama de Pedro e o urso né ele era da minha mãe lá ó ele tá aqui na minha casa ele apareceu e tem outro gatinho que olha pro lúmulo olha gente que linda tem outro ali ó eles estão atrás de comida e o fofinho fofinho né gente é isso eu trabalho até às 6 horas da tarde ou da noite é da noite né e que mais depois eu chego fazer janta acho que hoje eu não vou na igreja fazer janta eu vou gravando para vocês até a hora até a hora de eu vim de serviço tá vamos ver quantas horas tem eu vou gravando pra vocês beleza eu tomei ele ó comei o café da tarde gente orgulho de bolachinha que eu trouxe eu tô na hora do café agora e aí eu sei que gente saí de serviço tô muito cansada mas vai dar a pena né e agora tô indo lá da minha mãe buscar uma caixa que minha irmã vai mudar ela vai embora então vou lá na cidade que ela morava então vou lá no caixa pra mudança dela e que mais é e eu tô levando um aspirador você colocou livre isso? um aspirador de pó pra ela aspirar não não vai dar o saco lá pro saco não ficar muito cheio sabe mas é isso gente eu vou primeiro mais pra vocês beleza que a gente não é e aí eu já ganhou na vová e a gente tem meu pênis serviço porque a não olha o meu dedo contar vai maria A mãe saiu! Ah, ela já foi? Vem, Maria. Vai trabalhar. Vai trabalhar, fazê-lo, mãe. Tá boa? Olha essa cachorada. Tem que ver, mãe. Ai, que bonitinho. Ai, mamãe, que bonitinho lindo. Bonitinho, mãe. Olha a vovó. O pitoquinho. Cadê o pitoquinho? O pitoquinho estava dormindo. Olha a caminha dele de pitoquinho. Vai embora, você vai embora, vai. Comeu, aham. Comeu, mamou. Vamos encolher o saco. Vamos lá. Você não quer colocar aqui? Pode ligar? Você vai colocar a roupa tudo aqui dentro? Mostra aqui, tá vendo? Um, dois, três. Ah, tá. Não. Não imaginava, né? Cabe, não. Aqui tem pouca roupa. Então não tem? Faz a coisa pra desmontar, né? A cama... Não sei se eu acho que tem que desmontar, né? É, né? Caminha do João. Caminha, colchor. Ah, mas tem aí. Eu já montei, já desmontei. Ah, tem desmonta, desmonta. Não tem 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 desmonta. Ah, que tamanhozinho da blusinha do Joãozinho. Ali, ó. Tamanhinho de camisetinha. Ah, que eu tô guardando. Não dá nem pra... Pra ele usar mais. Nossa, mini. Ó. Coisa mais fofa. Fofinho. Tem umas fofinhas que eu guardo. Aham. Gente, cheguei em casa. Vamos encerrar o vídeo por aqui. Tô uma rotina hoje minha, assim, de... Né? Que eu trabalhei. Agora eu posso mostrar, gente. Coloquei o cabelo na frente. Que eu trabalhei, né? E gravei minha rotina, né? Quando estou trabalhando. Vou encerrar o vlog aqui. Passa nos canais parceiros. Tô tudo linkado aqui embaixo. Se você quer parceria e divulgação, entre em contato comigo no Instagram. E um beijo e um queijo. Eu já levei as coisas lá pra minha irmã. Caixa tudo. Ela ficou lá arrumando, gente. Não fiquei lá ajudando ela. Porque... Tô moída. Tô cansada. E ela também tá trabalhando no mesmo lugar que eu, gente. Tá trabalhando junto ali, tá bom? E é isso. Me segue no Instagram. Tem o link aqui embaixo. Tchau.